Olá pessoal bom dia tudo bom vamos falar aqui um deixa um recadinho para vocês sobre exercício físico e treinamento normalmente você que quer fazer alguma atividade física a maioria das vezes você tá fazendo exercício físico tá você não tá fazendo um treinamento exercício físico de qualquer forma ele vai causar efeito no seu corpo tá efeito da atividade como elevação da frequência cardíaca suor efeitos fisiológicos tá a gente sabendo controlar esses efeitos que aí entre os profissionais educação física aí nós estamos falando de treinamento então você pode estar fazendo uma simples atividade física você fazer na prática de alguns exercícios físicos mas você não tá treinando porque você não sabe controlar esses efeitos tá você entender o período de recuperação entre o estímulo e outro o período de recuperação de um dia para o outro o tipo de treino que você tá fazendo com o metabolismo envolvido o que que eu preciso suplementar o que eu preciso me alimentar me hidratar para surtir o efeito esperado de qualquer forma o exercício físico ele vai fazer bem mas existe uma diferença entre exercício físico e treinamento bom dia pessoal